Bom, hoje, Vinícius e Rodrigo lado a lado ali no joinha pra cima, né? Um polegar pra cima como... Até melhoraram, de repente, em relação ao que estavam antes, né? Ganharam mais moral. Gabriel Jesus se manteve estável. E o Danilo do Palmeiras com uma setinha pra baixo, com um dedinho pra baixo. E teve a declaração da Abel Ferreira que chamou muita atenção e dizendo que a passagem dele na seleção... Que ele não queria e que não fez bem pro Danilo. Enfim, André, você acha que tá de boa aí essa relação que a gente fez dos jogadores do radar de seleção? Lembrando que o Jesus não foi convocado, né? Eu acho... É assim, é porque tem que colocar alguém com a... Né? Reto ali. Mas eu acho que o Gabriel Jesus também tá com o polegar pra cima. Ele foi bem, cara. Eu vi um pedaço considerável do jogo. Acho que ele foi bem. Arsenal ganhou bem. Ele tá na Copa. A não ser que o Tite vá surpreender muito. E eu não acho que isso vai acontecer. O Gabriel Jesus não só está na Copa, mas ele parte de um ponto... Bem interessante pra, inclusive, ser titular. E aí ele que se vire lá. Mas eu acho que com essa ressalva de que o Gabriel Jesus poderia continuar com o joinha... Acho que o Danilo realmente... Porque a declaração do Abel, ela mostra que tem algo além, né? Tem algo além. Tem algo que a gente que tá de fora não tá percebendo. Mas que tem algo além ali no comportamento do jogador. O Gabriel Jesus que fez gol contra o Brentford no final de semana. E fez o Alô Mãe, que é o tradicional dele. E também meteu a dança, até botou no Twitter depois fazendo ali uma homenagem ao Vinícius. Diga, VS, como é que se avalia esses... São quatro nomes, né? Quatro nomes que estão por aqui. Eu diria que o Rodrigo, a gente já teve esse debate. Ele tá na seleção. Eu não sei se ele tá garantido na Copa, né? Mas assim, eu acho que cada jogo pra ele é de mais uma confirmação. Vamos ao Catar. Eu acho que o ponto do André é muito bom, né? Eu acho que por uma questão ali de janelinha ali, o Gabriel Jesus foi na mesma, mas eu acho que ele também estaria pra cima. E acho que o Danilo tá ali pra baixo, não tá legal, exagerando muito. E aí eu falei que não é o primeiro, né? Que vem numa boa fase, vai pra seleção, não joga, que foi o caso do Danilo, né? Você vai ali pra seleção pra sentir o clima, pra sentir como é que ele se reage no grupo, essas coisas. E quando ele volta pro clube, ele volta pior do que foi, né? Então, assim, isso não é o primeiro. Tem alguns casos assim nos últimos, sei lá, que não é só com o Tite, não. Acho que do mano pra cá isso acontece direito. Eu queria falar. Eu acho que isso fala muito mais dos jogadores do que dos treinadores e da convocação em si. Eu até acho ruim, como foi feito com o Danilo, dele atravessar o mundo, tá lá e nem jogar e tal. Não, isso aí é uma coisa. Agora não dá pra colocar na conta do técnico e falar, pô, o cara vai pra sua seleção, volta pior. Não, não. É. Não tô botando na conta do Tite, não, porque isso aconteceu com o Mano, com o Dung, aconteceu com muita gente aí. Eu não sei se o próprio cara fica na expectativa. Talvez ele entender que ele tá indo, ele não tá indo pra ficar, ele tá indo pra entender como é que ele reage com o grupo ali. Chego à conclusão que pertence ao futebol. O cara aí ir pra seleção e depois parar de jogar tão bem, porque não é uma questão da seleção. É uma oscilação do cara. Não tem nada a ver com seleção. Mas é isso que eu tô querendo dizer. num momento em que cada vez mais é importante você fazer terapia, você conversar com alguém, assim, talvez os jogadores deveriam ser entendidos assim, ó, você tá vindo, a chance maior é você vir só pra ver o que vai, pra você sentir, pra sentirem você no grupo, que era, efetivamente, era o caso do Danilo. A gente falou isso naquela primeira entrevista com o Tite, né? E, efetivamente, o Danilo não era pra esse ciclo. Só se acontecesse muita coisa ruim pro Danilo, o Danilo estaria chegando pro próximo ciclo. Então, não sei se isso na cabeça dele tava bem explicado ou não, mas, de fato, depois da seleção ele piorou. Formiga, como é que você avalia aí essa dinâmica que a gente colocou esses quatro jogadores aqui de seleção, né? Selecionáveis. É, não, eu tô com os meninos. Eu acho que o Rodrigo, Vini e Rodrigo voando, o Vini dispensa apresentações, segue numa pegada muito firme pra igualar e até superar os números da temporada passada, mesmo estando, por agora, e não sei por quanto tempo, sem o Benzema, mas assumiu a parada e o time segue numa dinâmica muito interessante. O Rodrigo furando a fila de quem era, na cabeça do Antielote, a prioridade pra ser o substituto do Benzema, que era pra ser o Hazard, não deu resposta e o Rodrigo tá fazendo um papel que nem é o ideal pra ele, mas funcionando. Então, e o Tite gosta, então, dedinho pra cima. O Gabriel Jesus, cara, eu entendo que ele segue no início da temporada, talvez, o melhor da vida dele na Europa, sendo protagonista numa transação que envolveu valores e holofotes e ele tá correspondendo, botando o time dele na liderança do torneio mais difícil do mundo, de nacionais e espalhados pelo planeta. Então, eu acho que ele não tá na mesma, não. Ele tá cada vez mais pra cima, assim, a ponto de as pessoas, na última convocação, se surpreenderem com a ausência dele. Até um tempo atrás, as pessoas estavam torcendo pela ausência do Jesus. Dessa vez, reclamaram porque ele não tava lá. E chegarem, coletivamente, e eu me incluo nessa, a uma conclusão de que ele não foi convocado porque tá na Copa. Isso. De tão confortável e de tão boa fase que ele vive, ele já tá lá. Exatamente. Porque, assim, eu considero um erro do Tite não ter convocado, tá? Pode ser. É um risco que eu sou. É porque o assunto não é a convocação agora. Se sou Jesus, eu não queria correr esse risco. Eu não queria esse comodismo. Mas ele deixou claro, o Tite, e aí mérito pra ele, ele deixou claro que essa convocação não é a convocação final e tal. Diferente, por exemplo, do que fez lá o Luiz Henrique. O Luiz Henrique falou, se a convocação fosse hoje, essa seria... Desestímulo bizarro, né? Pra quem ficou fora, o Sufati, o Sérgio Lama... Não, eu não acho que desestímulo não. Eu acho que é um estímulo. Fala assim, pô, se é a convocação... Mas é que ainda tem tempo pra Copa. O cara tem um mês e meio, dois meses pra mostrar que ele tem que tá lá. Tem mais uma lista só, né? Na real. Então, eu entendo isso. E o Danilo, só pra passar a régua, é isso aí. O Danilo não tem ponto de correr. Eu já acho que o dele era pra baixo, porque... Tem brecha. E tava vivendo um momento conturbado. É, o ponto quando o Luiz fala sobre um erro de deixar o Gabriel Jesus fora dessa lista, eu concordo com ele se o Tite entende o Jesus como um ponta. Se o Tite... Quer dizer... Como centroavante, é. Como centroavante. Se o Tite entende o Gabriel Jesus como um ponta, ele fez certinho em não chamar. Se ele entende o Gabriel Jesus como centroavante, ele deveria ter chamado pra testar o Jesus como centroavante. Até pra que ele tivesse igualdade de condições com os outros dois. Pra mim o Jesus é ponta, beleza. Aí acho que tranquilo não chamar, porque o Jesus já mostrou pra ele o que faz ou não como ponta. E vou falar mais. Se ele considera o Jesus ponta, talvez não precise nem estar na convocação. Porque, assim, tem outros caras que jogam na função melhor do que o próprio Jesus, que não tem jogado na função. Aí não tem nem... Aí tem um outro aspecto, enfim. Mas é uma... A gente vai ter tempo pra falar de seleção brasileira nessa semana. Até que você talvez pudesse abrir ali, tipo uma pegada de futebol americano, né? Que você tem aquelas disputas pela posição. Sim. Você poderia abrir Pedro e Jesus, por exemplo. Falar assim, ó... Se eu precisar jogar de centroavante, tem esses dois, né? Por isso que eu considerei um erro, porque pro Jesus seria importante ter essa chance de jogar como centroavante antes da Copa do Mundo. De qualquer maneira, Vini Rodrigo lá, Jesus também, né? Chegamos à conclusão aqui que ficou pouco pra ele, na média. Poderia ter tido também um joinha pra ele pelo que vem jogando no nosso Em Busca dos 26. O que vem jogando no nosso em Busca dos 26.